O que é o amor? Definição do amor? Porque eu não entendo Eu não consigo Yeah Desculpa Não consigo perceber Chama-se amor Dizem bom sentimento Mas vejo provocador Comparam com felicidade Outros com uma alhada Nunca ouvi falar de amor Sem uma lágrima derramada E desejam, planejam-se Romeu e Julieta No entanto, nesta história Esquecem uma faceta Tragédia no final O amor tem um problema Não são apenas palavras bonitas De um poema Sentimento complexo Difícil por saber Causa do a sofrimento Boa razão Para viver Não entendo Haverá definição Se existe Quero saber Para completar a canção Não consigo perceber O que é o amor? O que é o amor? Não consigo Ora provoca a felicidade Ora a dor Ora nos acha bem Ora nos deixa mal Mas o que é o amor? Afinal Estanto a perceber Pesquisei o que é o amor Num poema percebi É sinónimo de dor No outro percebi É gostar muito de alguém E ao pesquisar percebi A ambiguidade que tem Segundo patrão Perigosa doença mental Tantos significados O que é o amor? Afinal Causador de insónias Causador de tristezas Cura de todos os males Mas também pior doença Segundo o grande E força mais subtil do mundo Capaz de deixar Qualquer um vagabundo E com tantas definições Tanta confusão Vou tentar percebê-las Para concluir a canção Não consigo perceber O que é o amor? O que é o amor? Ora provoca a felicidade Ora a dor Ora nos deixa bem Ora nos deixa mal Mas o que é o amor? Afinal Não consigo perceber O que é o amor? Eu não entendo Ora provoca a felicidade Ora a dor Ora nos deixa bem Ora nos deixa mal Mas o que é o amor? Afinal É sentimento característico Do humanos Palavra mitológica antiga Do romanos Amor é como guerra Fácil de começar Mas também acredita Difícil de terminar Dizem que é eterno Haverá como provar Este não se entende Não há como explicar Sentimento inexplicável Mas existente Difícil perceber Haverá quem entende Não há definição A definição Algunta Obrigado.